Rapaziada, tô aqui hoje com o meu time, um time que tá muito bom, mas como todo time aí, ó, precisa tá melhorando, né? Então hoje a gente vai dar o nosso pontapé inicial aí, ó, pra tá melhorando esse time, né? Subindo gera aí também, vou tá abrindo bastante pack bom, então só bora lá! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Kitão e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E ó, já comprei aqui o passe, não sei se vale muito a pena. Mano, hoje é dia de começar a melhorar esse time, dia de tentar fazer coins aqui na conta. Então pra animar, pra dar sorte aí também, bora de meta de likes. Hoje eu tô tranquilo, pra meta bater logo, quero 19 likes nesse vídeo, rapaziada. Se todo mundo deixar o like, a gente consegue, hein? Se você não for inscrito, aproveita e já se inscreve aí, eu trago vídeos todos os dias só pro conteúdo de qualidade, rapaziada. E ó, quando eu chegar à marca de 100 mil inscritos, eu vou ficar careca e a gente já tá perto, hein? Vamos ver o que que vem nesse pack aí, ó, 90 a 93 e 192 aí também, beleza? A gente já vai usar ali umas trocas ali daqui a pouco. Só vamos ver se tem mais pack pra resgatar, ó, tem mais 85 a 92, depois a gente resgata tudo de uma vez, né, ó. Vamos ver se vem alguma coisa aqui. Telão veio, mas dificilmente vem algo bom nesses packs do passe, né? Italiano, volante, vou até pular, rapaziada, ó. 85 risse. Eu não vou nem resgatar esses packs, não, mano. Vou deixar tudo pra resgatar de uma vez. Depois, uma das coisas que me fez comprar esse passe aqui, mano, é esse uniforme, né? Tomara que venha dois. Não sei se veio dois, acho que não, né, mano? Mas sério, que uniforme bonito esse aqui, mano. A gente vai tá testando ele depois. E acho que aqui não tem mais nada pra tá resgatando, né, mano? Ó, a carta do Mário Gomes aí, ó. Vou resgatar só pra não dar telão ali na hora da gente resgatar tudo de uma vez. Telão aqui é um dos mais bonitos, tá? 12 milhões e meio. Tomara que dê pra vender ali, ou pelo menos usar ali naquelas trocas, né? Tem mais um pack aqui, mano. Aquele que vem Dembélé, som, ou mais alguém que tem que vir a carta do som, né? Então, vamos torcer pra vir coreana aí nessa bandeira. Ver o francês Dembélé, né, ó. Isso mesmo, 92, tá bom. 6 milhõezinhos aí. Vai servir pra alguma coisa, com certeza, né? E aqui acabou, rapaziada. Vamos resgatar tudo de uma vez aqui as recompensas. Ver o que tem aqui demais, ó. É, não tem telão. 900 FC Points. 1 Masquerano, 21 carta prata e 33 cartas bronze. Bora aqui pra loja agora, rapaziada. Aqui eu tenho esses 900 FC Points, né? Tem esse pack aqui, ó. Que vai me dar uma carta 87 mais. Por 500 FC Points. E eu acho que ele é o melhor aqui que tá tendo, né? Vamos só dar uma olhada. Aqui por 900 FC Points não vai ter nada, ó. Só vai ter aquele ali mesmo. Então é ele que a gente vai tá abrindo, mano. Deixa o like aí, porque vocês já sabem que o like dá sorte. E vambora ver o que vem nesse pack aí, ó. Telão veio. Vamos lá. Telão merda, né? Português. Que seja um Cristiano Ronaldo aí pra gente, ó. S.A. É o João Félix, né? Vamos ver que carta aqui é dele aí, ó. João Félix 87. É, veio o garantido aqui, né? Bom, deixa esses 400 FC Points aí, até porque não tem com o que gastar agora, né? E aqui na loja ainda, rapaziada, a gente teve o reset aqui na aba de Vision Rivals. Mano, se eu não me engano, não atualizou nada aqui, ó. E aí sempre atualiza os preços aí, no mínimo, das coisas. E dessa vez, ó, não teve atualização nenhuma, aparentemente. Os Mascheranos custavam 15. Ih, agora continuaram custando 15. Inclusive, eu vou conseguir pegar dois. Vamos tá pegando aí, ó. Se eu soubesse que ia continuar 15, eu tinha pegado antes do reset, né? Mas tá bom, mano. Dois Mascheranos aí pra conta. Eu já tenho um ali. Se eu não me engano, ganhei um no passe também. Então são quatro aí já. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisinha aí. Farmacóis ou pra alguma carta do time. E lembrando que hoje ainda, à noite, eu vou tá resgatando mais duas cartas do Mascherano aqui, rapaziada, ó. Tô gravando esse vídeo de manhã, mas se eu não chegar a gastar nesse vídeo, já vão ser seis Mascheranos aí pra conta pro próximo vídeo. E eu já adianto pra vocês, vai ser mais de um vídeo aí, mano, dando upgrade nessa conta, como sempre, né? Não dá pra terminar tudo no mesmo vídeo. Bom, vamos começar então aqui a abrir os packs do Division Rivals, né? Vou conseguir abrir quatro packs desse aqui, 89+, e aqui pode vir qualquer carta, né, rapaziada? Então, vamos começar os trabalhos aí, ó. Quatro packs, pô, se eu não conseguir formar pelo menos uns 20 milhões aqui, eu vou ficar muito triste, hein, Yei? Vambora, ó. Manda alguma coisa boa aí pra gente. Já não gostei desse telão, né? Belga, De Bruyne. MC vai ser ele, quer ver? Monster City, mas é a carta padrão dele. Mas que seja, né, ó. 91, vale alguma coisa? 4 milhões e 100, beleza, né? Um De Bruyne aí, ó. Já salvou esse pack. Segundo pack aí, mano. Melhora pra gente, hein, Yei? Confio nesse segundo aí. E vambora, ó. Vamos ver que telão que é. Ai, 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 é o mesmo telão aí, não, mano. Aí me quebra, auto-croata. MC agora vai ser o Modric, né, ó. É isso mesmo. Real Madrid, que seja uma carta 90+, ó. Isso! Modricizada 93. Vou reclamar não, hein, rapaziada? Acho que essa carta aqui é nova, não é não? Ó, 9 milhões e 500. Legal, mano. Já foi quase 15 milhões aí nesses dois packs. Terceiro pack. E aí, Yei tá melhorando. E eu tô sentindo que essa aqui, ele vai melhorar mais ainda, hein. Vambora ver que telão que vem. Manda um tot pra gente aí, Yei, ó. O telão é o mesmo, mas pode vir algo bom, hein. Inglês, PE, Rashford. Ah, do Borussia, né. Pô, nem sei quem é. Ó, Sancho 91, mano. Legal, até agora vieram todas 90+, aí, ó. Se eu não me engano, esse Sancho aqui eu também consigo vender, né. Ah, isso mesmo. Não, eu não consigo. Mas tem uma troquinha ali que a gente usa ele e faz as coisas de qualquer jeito. E agora o quarto e último pack. 8, 9 mais aí, rapaziada. Deixa o like, mano. Se você não deixou o like nesse vídeo, deixa o like que o like dá sorte, mano. E é nesse pack que tá a mitada, ó. Evento de rivais da Temer, hein. Brasileiro. Ai, ai, ai. PE, Vinicius Junior. Não, é o William, mano. Se eu não me engano é 90 essa carta. É isso mesmo, ó. O William, esse pack aqui flopou, né. Foi o pior de todos. Acho que o William ninguém compra, velho. Mas não vou reclamar não, porque no geral deu bom, né. Sobraram aqui 1.300 pontos, rapaziada. E eu resolvi aqui, ó. Pegar primeiramente aqui as nossas 2.500 joias, né. Recomendo que vocês peguem aí toda semana. E a nossa última cartada é um pack 8, 1 mais aí, ó. Os nossos últimos 300 pontos. Mas pode ser que esteja aqui a mitada, ó. Torra. Olha ela aí que tão. Arnold. Bom, rapaziada. As únicas cartas que deram pra vender aí, ó. Foram Modric e Dembélé, né. Deixa eu resgatar essas coins. Tem essas outras aqui, mas é Jarbast, então vale poucas coins. Fiquei aí com 64 milhões, mas calma que eu ainda vou fazer mais coins nesse vídeo, mano. Aqui na aba das trocas, a gente consegue aí fazer coins com as cartas que a gente não consegue tá vendendo. Lembrando que tem que ser carta negociável, tá, rapaziada. Começando aqui, ó. Pelas cartas 86 mais. As que eu tenho aqui, ó. Tão full 999 mais ordens no mercado. Mas eu consigo trocar aí por 600 mil coins. Que é ali quase o que eu farmaria vendendo elas. Então sai elas por elas aqui. E eu vou usar os meus jogadores 86 pra tá fazendo essas coins, então. Pronto, já terminei. E agora eu vou passar pros 88, caso eu tenha um 88 aqui, ó. Não tenho, né, como já foi pro William. Vamos pros 90, então, porque é a minha próxima carta. Tá aí a troca, então. Eu vou dar o William e ela vai me render 2 milhões pra conta. Que é quase também o que eu farmaria ali vendendo a carta dele no mercado. 91 mais. Eu tenho ali a carta do De Bruyne e do Sancho, né. Já vai me render 3 milhões. Já são 6 aí, então, né, olha. Com as duas cartas. E beleza, acho que parou por aqui, né. Tem a carta do Mário Gomes, mas eu não sei se aceita 94 mais aqui não, mano. Se eu aceitar, eu vou trocar também, porque ele não tá tendo como vender no mercado. E tem, mano, ó. São 11 milhões. E também é o que eu farmaria com essa carta no mercado. Então, vale a pena aqui, ó. Mais 11 milhões pra conta. Entregando o nosso Mário Gomes aí, ó. Pra senhorita EA Esporte. Essa carta aqui mal chegou e já vazou, hein, mano. Então, rapaziada, ó. Fiquei com 85 milhões. Já dá pra fazer uma brincadeirinha boa ali, né, mano. Contando que eu tenho os masqueranos aí também. E aproveitando aqui as trocas. E também falando de masquerano, mano. A gente tem aqui duas trocas novas, né. Eu acho que são só essas duas, ó. Primeiro, essa aqui 90 a 97. Que eu, particularmente, achei um absurdo. Pelas contas que eu fiz aqui, rapaziada. Pra você tá pegando esse pack. Você vai ter que enviar aí, no mínimo, 10 cartas 89. E uma 90 aí, ó. Pra tá resgatando uma outra carta 90, provavelmente, tá ligado? Então, assim, pra quem não entendeu essa troca. A gente tem dois requisitos, né. São 11 jogadores. E a gente tem que bater também 980 de zero, ó. Se eu colocar só jogador 90. A gente vai conseguir isso aqui facilmente. É por isso que as pessoas devem estar colocando cartas prata e não entendendo muito essa troca, ó. Que bateu 1.004 de ger e bateu os 11 aí também jogadores. Então, se eu quisesse fazer a troca, eu faria. Mas, como eu disse pra vocês, na minha opinião, não tá valendo muito a pena. E aqui a minha opinião é outra, tá, rapaziada. Como é masquerano aqui garantido, já vale a pena aí pra mim, tá. Como eu vou dar cartas inegociáveis. Por mais que eu daria cartas inegociáveis ali naquela troca também, que pede os mesmos requisitos. Aqui é masquerano, então pra mim já vale a pena por isso, né. A gente consegue fazer duas aí, vai resetar em 7 dias, espero que resete, não termine. E se a gente tiver mais 2 masqueranos aí por semana pra pegar em trocas, tá excelente aí, né, mano. Cada vez mais masqueranos aí pra gente. Bom, aqui eu vou dar cartas 90, 92, mano, não tô nem aí. Só carta inegociável. Então, ó, já resgatei o primeiro. Agora já bora resgatar o segundo, né. Vamos ver se a gente consegue aqui, né. E consegui, né. Tive que dar esse 94 aqui, brolin, mas como eu disse não vai fazer diferença. E tá lá, como eu já tinha 6, agora são 8 masqueranos aí pra conta, né, mano. Já pensou opar a carta do Ronaldo aí pra joelha laranja? Seria incrível, mas como eu já não tô conseguindo vender, não sei se eu quero fazer isso. E aqui o restante das trocas, rapaziada. Eu não vou fazer mais nada, né, olha. Pra mim a única que vale a pena é essa aqui, mas tem que fazer bastante, né. 3 jogadores versão mista, porque a carta é negociável. Então se eu tirar algo bom aqui, por mais que seja difícil, eu vou conseguir vender. Já nessas outras aqui eu não consigo, né. Então vai acabar virando alguma dessas cartas aí que eu acabei utilizando em troca. Enfim, parei de perder meu tempo e coins aqui nessas trocas. Pack semanal da UCL, mano. Eu confesso pra vocês que esse evento aqui me deu uma desanimada, tá. E por quê? Hoje aí ainda mostrando aqui, mano, que essas cartas seriam inegociáveis. Mas na semana passada a gente não tinha esse símbolo de inegociável. E quando eu fui resgatar a recompensa, a carta veio aí inegociável. E, mano, isso me deu uma desanimada, tá. Porque a outra recompensa era só 1k de joias. Então, simplesmente, não perdi meu tempo nesse evento. Não tô afim de ganhar carta inegociável. Então, como vocês podem ver, eu não consegui chegar aqui no final. Só que eu tinha ainda 9 tickets, tá ligado? Só não joguei. E, sinceramente, não sei se eu vou jogar mais esse evento aqui, mano. Não quero carta inegociável aí, como eu disse pra vocês. Vamos ver quem vem, ó. Pode vir até um 9-3 aí. Pode pular, mano. Lateral, ó. Veio a carta do Guerreiro 90. E 1k e meio de joia. Pera aí, eu acho que eu me enganei então, rapaziada. Deve vir uns 3k de joia naquela premiação principal. Correndo já tá aí os tickets dessa semana. Mas, sei lá, mano. Eu tô com zero vontade de jogar isso aqui. Talvez eu jogue aí, tá? Mas, zero vontade. Centuriões. Chegaram aí, ó. As novas cartas de Maquilele e Lan, mano. Aqui, eu vou de Lan, hein. Deixa aí nos comentários qual opção você foi aí, mano. Aqui eu vou de Lan. Não sei se eu vou usar essa carta não, né? Mas, se eu for usar um dos dois, mano. Com certeza não vai ser o Maquilele. Porque eu tenho a carta do Rodri negociável no meu time. Aqui, pra resgatar ele, o sistema deve ser bem parecido, né? Não é o mesmo, mas deve ser bem parecido. Olha, temos aqui as partidas de habilidade, como sempre tem. Os pontos aí pra gente tá resgatando. E aqui um pack pra gente tá comprando com esses pontos. Pode vir masquerando, mas o maior ger que você pode tirar aqui é um 87. Então, nada de muito interessante. E aqui já temos várias versões. É, é diferente aí a aba, né? Olha, temos um Lan 86, um Lan 88, um Lan 90, um Lan 92 e um Lan 94. É bastante carta, então é bastante forragem aí pra minha conta, pelo menos. Mas também não tô jogando muito isso aqui não, mano. Até aqui mesmo na outra aba do Zico, eu não terminei, nem resgatei nenhum Zico aqui ainda, ó. Parece que a gente consegue resgatar os três aqui, mas não sei não, mano. Tô desanimado com os eventos, como eu disse pra vocês. Então vamos lá agora, mano. 86 milhões, oito masqueranos aí, né? Já tenho seis, vou pegar mais dois daqui a pouco. E o que que eu faço nesse time, rapaziada? Eu não queria me desfazer dessa carta do Rodrigo, tá? Mas ao mesmo tempo, eu quero muito testar a nova carta do Neymar. Tô cheio de masquerano, então daria até pra gente upar ele, véi. Se as coins dá, aí eu já não sei, daqui a pouquinho a gente vai ali ver. Uma outra coisa que eu preciso fazer também, mano, é mudar aqui as laterais, né? Vamos voltar aí pro Gersen e eu acho que mudando as laterais aí a gente consegue isso. O problema é que meus dois laterais são bons, né? Tanto o Mendy quanto o Rolling Shard aqui, ó. Os dois jogam muito aí na defesa. E eu não sei se a gente tem dois laterais defensivos bons e num preço bom aí também pra gente tá trocando essas lendas. Principalmente o Mendy aqui, né, mano? Ó, jóia vermelha, uma carta excelente aí de lateral. O meio campo também tá me incomodando, tá? Quero trocar esse De Bruyne aqui, ó, pela carta dele, o Tote. Quero trazer ela de volta pro meu time. E o Valverde, mano, ele joga muito, mas tá me incomodando esses três de finta. Eu já tenho o Roder aqui no meio de campo com três de finta e duas cartas, mano. Acho que não dá bom, não. Então, o Valverde acho que vai tá saindo nesse time aqui também. E assim, rapaziada, deixem dicas aí nos comentários, mano. O que que eu faço aí com esses masqueranos e essas coins? Meta o louco aí, ó, e traga o Neymar pro time. Ou faça o que precisa ser feito aí, ó. Troca as laterais pra subir o Ger. Ou mexa aí no meio de campo, troca esse Valverde, mano. Eu preciso da opinião de vocês. E deixem aí também possíveis cartas pra tá entrando nesse time. Eu vou continuar na luta aí, ó, pra tentar vender a carta do Ronaldo. Vai ser 400 milhões aí pra conta. Então vai dar pra gente fazer uma brincadeira boa nesse time. Uma bela de uma remontada, né? E aqui vem a carta do Neymar, rapaziada, no mercado. E ela tá bem cara, né? 189 milhões. Compensaria pegar ela aqui por 203, né, mano? Na joia verde aí já. E o pai, sei lá, até o vermelho. E aí ela iria valer 300 milhões. E iria ficar no time também, porque é o Ney, né? E eu poderia jogar com ele ali de MEI, talvez, né, mano? Olha, ele joga de PE também, de MEI. É isso mesmo, ó. Mas se tiver muito like nesse vídeo, eu vou trazer ele. Não tem jeito. E se não tiver muito like, eu não vou trazer, não. Mas já sei que apenas vendendo o Rodrigo, eu não vou conseguir as coins. Enfim, mano, esse vídeo já ficou muito longo. Eu tô olhando aqui, ó. Tá dando 48 minutos de vídeo bruto pra editar, rapaziada. Nem vou jogar uma partida, mano. Porque senão vai ficar muito longo mesmo esse vídeo. Mas sério, deixa aí nos comentários, mano. O que é que eu faço nesse time? Eu tô pensando muito em trazer o Neymar, por mais que eu goste do Rodrigo, né? Acho que eu vou esperar, pelo menos, até terça-feira aí, pra ver se o Real passa. Se o Real passar, eu vou esperar o upgrade dessa carta. Se o Real for eliminado, eu já vendo logo, né? E aí eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Depois eu vendo a carta do Rodrigo, tento vender o Ronaldo. Por quê? Aí eu consigo colocar na formação 4-3-3, falso 9, que é a formação que eu quero, né? Eu vendendo o Ronaldo, eu consigo trazer um SA muito bom. E ainda eu consigo trazer o Neymar, mano. O padre, sei lá, na joia vermelha. Então seria muito bom isso aí pro meu time. Mas é como eu disse pra vocês, né? Preciso trocar os laterais, mexer aí no meio de campo. Então toda ajuda é bem-vinda. Rapaziada, não esqueça aí, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!